Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televisona, e a bomba do momento é o que? A saída da Eliana do SBT, ela anunciou essa saída bem no dia da mentira, ou seja, né, em 1º de abril, e logo de cara, todo mundo ficou achando que fosse mais uma pegadinha, né, de 1º de abril, como o Otaviano Costa também fez, dizendo que o video show iria voltar, mas, claro, era uma pegadinha de 1º de abril. Mas essa sobre a Eliana, essa notícia é realmente verdadeira, ó. Após 15 anos, a apresentadora anuncia a saída da emissora, e inclusive o SBT fez até um comunicado pra falar sobre o encerramento aí dessa parceria. Olha aí, ó, o SBT, sua diretoria e a Eliana anunciaram hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024, ou seja, né, o programa da Eliana ainda vai ao ar até junho, todo domingo, lá no SBT, se nada mudar, né, pode ser que mude de horário, talvez, porque lembra que aconteceu isso com o Gugu? Quando ele resolveu sair do SBT e ir pra Record, o Silvio Santos foi lá e mexeu no horário dele. Mas pode ser também, né, que o horário continue lá, 3 da tarde, 3 e meia, sem mudar nada, até junho de 2024. Após 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, a Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer 12 números, dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Tanto é que continuará sendo madrinha do Teleton e faz questão de voltar à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a ACD. E vale lembrar, né, que na segunda passagem da Eliana, quando ela saiu da Record pra voltar pro SBT, o Gugu fez o caminho inverso, né, saiu do SBT e foi lá pra Record. E desde sempre, a Eliana meio que se tornou aí, né, a única mulher dos domingos. Não foi a pioneira, né, como ela já disse algumas vezes, porque antes teve Xuxa, com o Planeta Xuxa, né. Teve também Márcia Goldsmith com o Jogo da Vida, lá na Band. Depois veio aí, né, a Eliana no Tudo é Possível lá na Record. Acabou vindo pro SBT. Teve a Ivete Sangalo, né, recentemente aí com o The Masked Singer. Teve a Ana Rickman, que herdou o Tudo é Possível da Eliana lá na Record também. Mas quem continua aí, né, há muitos e muitos anos, é a Eliana e sempre também sendo vice-líder de audiência, né. Porque vira e mexe, ela ganha do Hora do Faro, né, o programa do Rodrigo Faro lá da Record, e só perde pra Globo. E olha que legal, vai continuar também, né, na campanha da ACD no Teleton, mesmo se ela for pra outra emissora. Legal isso do SBT, né, que sempre abriu as portas aí, né, pros apresentadores, os atores, os outros profissionais, né, de outras emissoras, pra esse momento super especial, que é pensar no próximo, né, nas pessoas PCD aí durante o Teleton. E ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir e informa que as portas sempre estarão abertas para ela. E nesse comunicado, né, a Eliana aí não anuncia o que ela vai fazer. Ela só diz que vai viver aí uma nova fase. Será que vai ser na televisão? Será que vai ser fora da televisão? Porque a Eliana já teve livraria... Não livraria, mas teve... Ah, e o negócio que lança livro? Editora, ela já teve editora. Ela é muito chique. Já teve site também, né? Já investiu aí em linha de produtos. Vende muita coisa, tem muito produto licenciado desde a época que ela era apresentadora infantil, né? Tem esmalte. Então, será que ela vai voltar a empreender fora da televisão? Ou será que ela continua na televisão? Porque até agora não tem aí, né, nada oficial. Nada. Outro ponto que me chamou muita atenção foi o próprio programa do SBT, no caso aí o Fofocalizando, né? É, repercutindo essa notícia sobre a saída da Eliana da emissora. Se fosse ainda outra apresentadora, outro apresentador saindo de outra emissora, legal. Mas eles próprios anunciarem a saída, repercutir toda essa saída, eu achei assim um pouco estranho, viu? E pelo que parece também, né, essa relação aí entre a Eliana e a SBT, tava um pouco desgastada já fazia alguns meses. E já tava rolando alguns sinais, assim, que os mais espertos tavam percebendo que tinha alguma coisa aí nessa história. Porque no final de ano, né, de 2023, rolou uma confraternização aí com todo o elenco do SBT no Circo do Tirulipa. Ó, no meio ali tá a Dani Bey, né, a Daniela, que é a nova diretora do SBT, ela que organizou toda essa nova programação que estreou em março, né? Os novos programas aí, o Chega Mais, o Tá Na Hora, a Virgínia que vem aí agora em abril, o próprio Circo do Tirulipa, o novo programa também do Lucas Guimarães, Cesar Filho no SBT Brasil. E aí, nada de Eliana nesse elenco. Tem ali, ó, o Otávio Mesquita, o Lucas. Tem muita gente aí, o pessoal do Chega Mais e de outras atrações aí do SBT, mas nada da Eliana. Nada. E ela nem mandou vídeo, nem nada, assim. Era, tipo, a festa da firma, mas ela não apareceu. E não mandou um vídeo, nem nada. Se você, se eu, a gente trabalha numa firma, numa empresa, a gente tem que fazer uma moral ali, né, e na festa da firma de Fraudiano. Mas a Eliana não apareceu, e pelo que parecia, né, tinha compromissos profissionais aí, ou eram familiares nessa data, mas nem pra mandar um vídeo. Era só gravar um vídeo ali, ai, que legal, que em 2024 a gente seja maravilhoso aqui no SBT, algo do tipo. Depois também rolou uma festa no próprio SBT, ou seja, né, na sede do SBT, lá na Yanguer, em São Paulo, onde fica todos os estúdios, com o pessoal, né, os profissionais, os colaboradores, que trabalham no SBT. E nada da Eliana novamente. Porque todo ano também tem uma festa de fim de ano pra comemorar ali o ano, né, com todos os funcionários, o elenco. Silvio Santos também sempre aparecia nessas festas de final de ano. E nada da Eliana. Daí, né, muita gente já começou aí uma pulguinha atrás da orelha. Nossa, o que que tá acontecendo? Porque a Eliana não apareceu nesses dois compromissos aí do SBT. E aí vem janeiro, fevereiro e março, e o programa dela só com reprises. Já faz aí, né, um bom tempo que o programa dela só anda com reprise, 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 mais reprise. SBT lançou uma programação nova em março, Domingo Legal já tava ao vivo, vários programas inéditos e nada da Eliana com um programa inédito. E todo mundo, mais uma vez, começou, né, a coça a orelha. Nossa, será o que que tá acontecendo? Nisso também, desde o ano passado, já tá rolando várias e várias fofocas que a Globo estaria interessada na Eliana pra ter ela no casting, né, de apresentadoras. Ninguém sabe, né, em que horário, em que dia que a Eliana pode surgir na Globo, mas já tá rolando essa fofoca aí que a Globo estaria, sim, interessada nela. Naquele encontro no Criança e Esperança, da Angélica, da Eliana e também da Xuxa, todo mundo adorou, né, ver a Eliana na Globo. E muita gente já ficou pensando, olha, será que aí não tem? Será que aí não tem? Muita gente também começou a falar que poderia, assim, rolar uma corda aí, né, uma conversa que depois que acabasse o contrato dela, ela poderia sair e ir pra Globo. E outro ponto aí, nessa fofoca toda, nessa história toda, é que o contrato da Eliana acaba bem em junho, que é quando o programa também dela sai do ar. E aí, né, ela resolveu já anunciar agora que tá deixando a emissora, pra depois, será, anunciar que tá indo pra Globo? Pode ser, né? Muita gente também tá dizendo que ela iria pro GNT, pro Saia Justa, pra participar dessa nova formação, né? Porque todo o elenco do Saia Justa acabou saindo do programa. A Astrid, que também ficou por muito tempo no programa, era a apresentadora principal, né, deixou o programa. E muita gente tá dizendo que ela poderia fazer o mesmo caminho da Sabrina Sato, que quando saiu da Record foi pra Globo, mas primeiro passou pelo GNT, esteve ali, né, no sofá do Saia Justa, deu uma descansada ali na imagem da Record, e aí agora estreou na Globo, já tá sempre, né, no The Masked Singer, vira e mexe, apresenta aí o quadro no Fantástico, aparece lá na Globo. Pode ser que a Eliana também aconteça isso. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, eu acho que a Eliana não tá tão ligando assim pra dinheiro, né? Ela quer mais que a marca dela, que a figura dela se expanda ainda mais pelo Brasil. Apesar dela ter ficado muito tempo aí no SBT, ela é muito conhecida em todo o Brasil, né? É uma das grandes apresentadoras da televisão brasileira, e por isso, indo pra Globo, ela pode ficar ainda maior do que ela já é, né? Porque tudo que aparece na Globo, bomba, né, gente? A Globo é um canhão, assim, tanto novela como reality show, os programas, todo mundo que aparece na Globo fica conhecido, não é mesmo? No meio dessa história toda também, existe aí uma suposta rivalidade entre Eliana e Patrícia Abravanel, que agora apresenta o programa do pai dela, né? O programa Silvio Santos, que pelo que parece, em breve, vai até ganhar o nome dela, porque agora a gente assiste como programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. E em breve pode até ganhar o nome aí de programa Patrícia Abravanel, porque no começo a Patrícia tava um pouco, assim, perdida, mas já ganhou ritmo, já dominou, tá substituindo muito bem, né, o Silvio Santos à altura. E falando em substituição, a Patrícia também já substituiu a Eliana, porque durante a gravidez, né, a segunda gravidez da Eliana, ela teve uma gravidez aí de risco, teve que ficar afastada, né, durante vários meses do programa, das gravações, e a Patrícia Abravanel foi a substituta dela. Diferente da primeira gravidez da Eliana, em que vários apresentadores e artistas substituíram ela, né, a cada domingo, na segunda gravidez, somente a Patrícia, que foi a apresentadora do programa Eliana lá no SBT, e aí muita gente começou a dizer que a Patrícia era muito boa, que poderia ter um programa aos domingos, e aí começou a surgir uma espécie de rivalidade entre as duas, que até o Silvio Santos começou a colocar lenha nessa fogueira. E elas trocaram até umas mini farpas, assim, que eu não sei se foi na brincadeira, mas também, né, rolou aí algumas coisas, assim, um disse-me-disse lá no programa do Silvio Santos. Aqui, porque, ó, a Eliana roubou meu quadro, a Eliana tá querendo entrar no teu programa, a Eliana vem cheia de brilho, sai daqui, ô, Eliana, chata, chata. Patrícia do céu, eu sempre soube que você me adorava, se inspirava no meu trabalho, assim, como eu a vida inteira me inspirei na Hebe Camargo, tem espaço pra todo mundo, amiga, vamos junto e avante, gente! Patrícia, você começa! É meu, é meu, é meu e não sou pra... Você começa! E aí? Será que era só brincadeira? Tinha um fundinho de verdade? Porque toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Ih! Um momento, também, que é chave nessa suposta rivalidade aí entre a Eliana e a Patrícia, é quando a Patrícia toma um tombaço no Teleton, em 2013, se eu não me engano, e a Eliana fica, ó, imóvel! Tá vendo aí no cantinho do vídeo? Ela tá imóvel! Ela nem se mexe, ficou sem reação, assim, pro tombo da Patrícia, que tava grávida, né? O Gloss, que acaba pisando na barra da calça da Patrícia, lá atrás, ó, ela cai, o Mion ajuda ela, derruba até a Cicha pra ajudar ela ali, Celso Portioli também ajuda, e essas outras duas que tão no palco, eu não lembro agora de cabeça quem são, mas elas também ficam ali, ó, meio imóvel, tão se cumprimentando, e aí, tipo, nossa, o que aconteceu? Tão ali imóveis. Igualmente a Eliana, ou seja, né, só os homens que foram ali ajudar a Patrícia, as mulheres ficaram ali totalmente imóveis, mas todo mundo começou a pegar no pé da Eliana, de, tipo, por que ela não se mexeu pra ajudar a Patrícia? Será que existe alguma coisa aí entre as duas? Será que não tá um clima bom entre as duas? Por que ela ficou parada, sendo que a Patrícia tava grávida e caiu? Será que ela não teve ali um ato de reação nesse momento? Na época todo mundo começou a discutir isso, né? E isso pode também ser aí sobre uma suposta rivalidade entre as duas. Daí, né, já tava rolando essa suposta rivalidade entre as duas, muita gente fofocando sobre isso, várias notícias acontecendo. Silvio Santos vem mais uma vez colocar lenha na fogueira e dizer que se a Eliana saísse do SBT, a Patrícia iria o quê? Soltar fogos em casa. Porque até nesse momento, a Patrícia ainda não tinha assumido o programa do pai dela, o pai dela não tava pensando aí em se aposentar, tava apresentando o programa dele, né? O programa do Silvio Santos de boa lá no SBT. E aí seria uma chance da Patrícia Abravanel ganhar um programa aos domingos, porque lembrando, ela tinha se saído muito bem substituindo a Eliana nessa época do comentário aí do Silvio Santos. Vamos rever. E aí agora, no meio aí dessa saída, né, da Eliana do SBT, veio aí mais uma fofoca sobre essa suposta rivalidade da Eliana com a Patrícia Abravanel. E a gente vai acompanhar agora, vou ler aqui pra vocês, toda essa fofoca, essa suposta fofoca, que as duas, pelo jeito, não se dão tão bem assim como parece. Olha aí, ó, um perfil lá no Twitter, que se chama Didigo Santini, disse o seguinte, ó, exclusivo, em diretas de Silvio Santos e concorrências com Patrícia Abravanel, os bastidores da decisão de Eliana deixar o SBT. O anúncio da saída da apresentadora Eliana em deixar o SBT pegou parte do público de surpresa, mas não os executivos e imprensa que cobre TV. Era questão de tempo para que tanto a emissora quanto a apresentadora fizessem um anúncio oficial. Eliana já estava fora do SBT há muito tempo e a direção já sabia e acompanhava esse processo há, no mínimo, três anos, disse uma fonte pra esse perfil que tá pedindo aí sigilo. Hum, será que lá no SBT todo mundo já sabia que a Eliana ia dar linha na pipa? Será? Essa fonte disse o seguinte, ó, quando a Eliana voltou de licença maternidade em 2017, ela já encontrou o seu programa diferente e ela também voltou com uma outra cabeça depois de tudo que tinha acontecido naquele ano com uma gravidez. Como eu disse, né, Eliana passou por uma gravidez de risco na época, quando ela esteve grávida da segunda filha dela e ela, né, voltou outra pessoa aí que ela teve que pensar, ela quase perde essa filha dela e foi uma gravidez de risco e ela queria ter esse bebê e ela conseguiu, né? A direção do programa também estava diferente, mas até então ninguém comentava nada e a vida seguia. A situação foi que toda a equipe tinha convivido por um período com Patrícia Abravanel que havia apresentado o programa Eliana na ausência da titular. Aí abre aspas de novo, Patrícia viveu naquele período a sua maior experiência na carreira e deu certo. Se saiu bem na apresentação, manteve a audiência da titular, no caso a Eliana, e recebeu elogios não somente da direção, mas também do pai dela, no caso o Silvio Santos. Patrícia se aproximou demais do diretor do programa e viu que ali deveria ser o seu lugar, disse essa fonte para esse perfil. Mais uma aspas, no ano seguinte começaram a surgir os primeiros comentários nos corredores do SBT que Patrícia queria um programa todo seu nos domingos da emissora e que Ariel Jacobitz, que era o diretor da Eliana, que ainda vai dirigir ela até junho, nos domingos, deixaria a loira para dirigir o programa da filha do Silvio Santos. Ali caiu a ficha da Eliana do que estava prestes a acontecer. Só que nessa boataria de rádio corredor entrou o Silvio Santos que em toda oportunidade jogava em diretas para a Eliana. A Patrícia quer tomar o seu lugar. A Patrícia quer puxar o seu tapete. Vou colocar a Patrícia no seu horário. Brincava o dono do SBT tanto no programa dele no domingo como também no troféu imprensa. Tudo isso já tinha virado uma rixa entre as duas apresentadoras já que a Eliana se via perdendo o seu trono no SBT para a Patrícia Bravanel e ainda corria o risco de perder o seu diretor para a filha do Silvio Santos disse essa fonte para esse perfil também. Eita que fofoca. Com toda essa confusão Eliana assumiu as rédeas do seu programa em 2018 e nada ia ser sem o aval dela. Pelo que parece também ela tinha um contrato com o SBT que ela não podia mudar de horário porque lembra que o SBT sempre teve programas assim mudando muito de horário por conta do Silvio Santos tanto que a Galisteu chegou até a apresentar o programa de pijama porque na época que ela apresentava o Charme lá no SBT Silvio Santos mudou ela de horário várias vezes várias vezes e tinha essa mania e ela quando ela assinou o contrato ela colocou uma cláusula pelo que parece segundo as sofocas que o programa dela não poderia mudar de horário olha e aí ela comprou briga com a direção artística e a apresentadora passou a participar de tudo que era relativo ao programa dela inclusive buscar formatos de fora e falando nisso o José Armando Vanuti que é um colunista aí de TV ele fez um vídeo falando que às vezes a própria Eliana pegava um jatinho e viajava pra buscar formato pro programa dela é porque ó a gente analisando tem vários quadros no programa dela tem rola e enrola famosos na internet minha mulher é que manda e já teve outros formatos ao longo desses anos muita gente reclama que não tem novidade tá sempre a mesma coisa mas pelo que parece era a própria Eliana que ia atrás de investir no programa dela olha que loucura e deu certo já que a atração começou a ficar cada vez mais na vice-liderança e com um faturamento que agradava os executivos aí do SBT esse formato atual é obra da apresentadora que defendeu com unhas e dentes a sua equipe pra não dar abertura pra ascensão de Patrícia Bravanel na emissora óbvio que existe um respeito profissional entre as duas mas ambas não são amigas e eram vistas como concorrentes todo esse imbróglio piora com a pandemia da covid-19 quando o SBT entra em uma das suas piores crises verdade né desde a pandemia com muita reprise o SBT afundou a audiência né tanto que por isso lançaram uma nova programação agora em março pra ver se começa a voltar a ganhar a vice-liderança porque a Record tomou conta e a Patrícia assume as redes da organização da emissora ela se jogou na administração da TV e isso surpreendeu muita gente com o afastamento do Silvio Santos as filhas as filhas dele assumiram o dia a dia da emissora tanto que Dani Bey né assumiu aí a presidência da emissora tá por trás aí de toda a programação e isso foi a virada de chave pra Eliana entender que mais uma vez a sua carreira no SBT estava em vias de encerrar além de perder o reinado dos domingos Eliana e Patrícia já disputavam quem seria a estrela do SBT ali a futura ex-SBT inicia seu reposicionamento de carreira eita que bando de fofoca hein que bando de fofoca mas aí o Leon Abravanel Júnior que se eu não me engano é sobrinho do Silvio Santos já viu esse tweet né desse textão todo aí dessa fonte do SBT e disse o seguinte ó como acreditar num sujeito que não coloca a cara não tem CPF não tem nada mostra a sua cara ela falou isso mas não negou assim né super olha que mentira olha que fake news só falou assim como acreditar numa pessoa que não mostra a cara pode ser uma super fofoca pode ser uma fake news pode ser uma fake news mas como né tem os vídeos aí tem alguma coisa nessa história toda porque até o Silvio Santos meio que alimentava essa rixa às vezes claro pra fazer um marketing porque o Silvio Santos é esperto e ele poderia fazer esse marketing entre as duas né pra que todo mundo colocasse ali atenção no SBT mas também tem essas brincadeirinhas aí né da Patrícia com a Eliana da Eliana com a Patrícia não sei hein e aí também teve a homenagem do Luciano Huck pro Raul Gil que já foram concorrentes né quando o Raul Gil tava na Globo o Luciano Huck aos sábados o Luciano Huck é disputando a audiência com o Raul Gil quando também tava no SBT aos sábados e aí o Raul Gil vai na Globo anunciar que vai deixar o SBT que vai se aposentar no final do ano eu achei assim bem diferente ou no mínimo estranho porque se ele é contratado de uma emissora ele tinha que dar essa exclusiva essa grande notícia nos programas da emissora afinal ele faz parte do SBT mas aí na Globo ele vai e diz que vai se aposentar que tá saindo do SBT também eu achei no mínimo estranho e aí Raul Gil saindo no SBT agora a Eliana será que o clima não tá tão legal no SBT? será que tem alguma coisa acontecendo? porque pelo que parece também o Raul Gil estaria um pouco assim satisfeito né porque ele foi jogado ali pra faixa do meio dia perdeu o horário de programa né ele tinha um programa aí de 4 horas 3 horas de duração agora só tem acho que 2 horas ou é 1 hora e meia parece que ele não estaria tão contente assim no mínimo alguma coisa tá acontecendo gente porque duas grandes estrelas que fazem parte aí dos apresentadores icônicos da televisão deixando o SBT é no mínimo estranho não é mesmo? e sem falar também né que a grande era aí dos grandes apresentadores de televisão tá cada dia mais acabando Silvio Santos saiu da TV não volta tão cedo e acho que nem vai voltar mais Faustão saiu da Globo foi pra Band passou um ano ali não deu certo e aí teve problemas de saúde tá se recuperando também acho que não volta pra TV tão cedo vai se recuperar né passou por um transplante de coração um transplante de rim o Gugu infelizmente já nos deixou também agora a Eliana saindo dos domingos que também era um programa já tradicional no SBT né e quem será que vem pro lugar dela? muita gente tá apostando na Cris Flores muita gente tá dizendo que o SBT deve mudar aí o horário do Celso Portioli esticar o Domingo Legal bom não sei o que vai acontecer mas a gente vai ficar aqui também de olho né pra ver se Eliana vai ser anunciada aí como futura apresentadora da Globo como eu disse né começando ali pelo GNT e depois indo pra TV aberta é esperar pra ver né o que vai rolar aí nos próximos capítulos com essa notícia aí que pegou todo mundo de surpresa e que vai mudar todo o panorama da televisão né porque eram 15 anos ali de Eliana todos os domingos e a partir de agora desse segundo semestre tudo vai mudar lá no SBT e se você gostou desse vídeo aí né onde eu expliquei tudo que tá acontecendo aí com essa saída da Eliana já deixa o seu like se você for novo por aqui também já se inscreve porque vai ter muito mais vídeos sobre fofocas e tudo que tá rolando aí no mundo da televisão eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau